Nada disso teria acontecido se você não tivesse feito aquele fake. Eu? E se você não tivesse inventado esse negócio de Teobaldo Batista, não tinha que ter necessidade de eu fazer o outro perfil fake. Então, eram vocês que estavam bombando no meu paquê era um Getúlio. O meu Getúlio, querido, era você, estrupício. Falou a Quimalha que tem só 27 aninhos, né? Como é que você abriu a porta? Simples, meu caro Américo. Usei o truque do grampinho do MacGyver. Rapaz! Ah, baby, baby, my love. Relax, relax. Pelo menos a gente se divertiu com aqueles três fakes, né? Eu não me diverti. E eu sou uma pessoa que guarda as mágoas com carinho numa caixinha. É, a tua luz de frio tá queimada, tio. Eu vou fazer de um tudo pra expulsar vocês dois dessa casa. Não precisa, tia. O Américo não pisa mais aqui. Que isso, Biloka? Biloka não. Tu não me chamas de Biloka, hein? Biloka? Tu não me chamas de Biloka. Pera um minutinho só, por favor. Vamos esclarecer uma coisa de uma vez por todas. Isso. Se o Américo for expulso, eu posso continuar a tomar café da manhã aqui todo dia? Ah! Tá maluco? Tá maluco? Nossa! Luciana, olha, em quatro temporadas, nunca te vi assim tão lúcida, tão clara, tão pé no chão. O Américo, tio, esse safado, ele tá me traindo. O que? Luciana, como assim te traindo? Gente, quem é a louca que vai ter coragem de pegar o Américo? Como assim, Doralisa? Como assim, Américo? Gente, eu acho que houve um mal-entendido. Nossos chakras estão desalinhados. Eu é que vou desalinhar a cara do Américo já, já. Sai daqui. Pai, eu vi você marcando encontro no Paquera On. Ah, é... é sobre isso. Então, eu posso explicar. A Michelle tava querendo entrar no aplicativo de Paquera e eu não deixei. Aí, a Doralice encontrou um homem muito interessante no mesmo aplicativo. E esse cara tinha interesse em comprar a casa. E é claro que a Doralice quis vender a casa, né? Mas pra manter a gente aqui, o que eu fiz? Entrei no aplicativo e criei um perfil meramente ilustrativo. Seu duas caras. A gente criou um perfil e conseguiu marcar um encontro com a Doralice. Que fez a escolha errada. Porque o outro cara era muito mais interessante. Só que na hora de desmarcar a versão de grátis do aplicativo, acabou o tempo. Pronto. Falei. Gente, mas cadê esse construtor milionário aí? Era o verme do seu Lindolfo o tempo todo. Dorinha, my love. Eu prometo pra você que daqui pra frente eu serei sempre verdadeiro. É, a verdade dói mais que a mentira. Gente, mas que confusão, hein? Que isso? Então, pai, quer dizer que você não tava atraindo a minha mãe? Claro que não, filhota. Eu jamais faria isso. Ô, Luciano, você viu que foi tudo mal entendido. Por favor, me perdoa, Luciano. Tá bom, Biloquinho. Eu te perdoo, viu? Mas eu não perdoo. Eu sou uma pessoa que guarda as mágoas numa caixinha. Vocês vão ter que pagar cada centavo de tudo que eu investi nesse date milionário que não aconteceu. Meu Baby Lizzie, minha hidratação, as lingeries comestíveis sabor jaca e aquela hidratação profunda que acabou comigo. Isso eu sou só de máginaia. Não, tá, tá melhor. TJO ATLARBO TJO ATLARBO U N N N N Tmind Respira. Pega o†